Fala galera, olha aqui nós de novo, F4E Phantom, parte 2, é, eu postei um vídeo anterior a esse, parte 1, onde eu errei o alvo, agora vamos ver se a gente acerta o alvo, aqui é sem edição pessoal, na dura vida da vida, que que é isso, bora lá, naquela esquema, compartilha o vídeo e assina o canal pessoal, vamos voar, parte 2, F4E Phantom versus SA3, é, no vídeo anterior eu errei o alvo, agora eu não vou errar não pessoal, senão eu não estaria postando esse vídeo, bora lá, vamos subir, vamos subir, a missa é a mesma anterior, sobe barata, grande pouso, flap, dá uma trimadinha, e continua subindo, deixa eu só ir configurando as coisas aqui, aqui é na gola, assubiando e chupando o cano, vamos tirar a potência, não se desce em todo, vamos configurando os meus brinquedinhos aqui, não precisa mais, é, aqui ó, direto, ARM, telesona as baia, não precisa, mas eu coloco, mas tem arma, ARM, telesona as baia, não precisa, mas eu coloco, 4 mísseis, modo AG, o que mais, o que mais, o que daí, deixa eu subir aqui, que eu comentei no vídeo anterior, que eu conservo muito baixo, acho que esse trem anda, esse trem anda, gaguejando aqui, só ligar o relógio aqui, vai durar esse, esse vídeozinho aqui, esse vídeo aqui é a parte 2, é uma continuação do anterior, é porque no anterior eu levei, não consegui acertar o alto, e vamos se preparando, o pessoal do DCS, o pessoal do DCS está colocando uns inteligências artificiais aqui, vocês vão ver o que é a realidade da vida, vocês querem realismo, né? Agora eu vim dizer que até os, os veículos no solo agora, quando se atira nele, ele vai sair do lugar, é parceiro, se não me engano, já tem uma atualização aí, só espera ele mostrar os dentes ali, pessoal, deixa eu só ver o negócio aqui, ah, ele aqui, ó, isso, a partir do EP4, que eu vou começar a acelerar, contra a medida está ok, a arma está ok, aí, aí, já está ali, ó, deixa eu descer aqui, pessoal, acho que eu levo um tiro, modo direto, isso aqui é o modo direto, isso aqui é uma continuação do vídeo, é por isso que está escrito, hein, parte 2, beleza, ele não vai nos enxergar aqui, então vou abaixo aqui, até próximo do EP4, aí a gente acelera, e vou subir agora para 10 mil pés, vamos ver se dá tempo de eu subir, atirar e dar a correr dos caras, e acertar o alvo, né? peraí, deixa eu tocar uma musiquinha aqui, que parece que fez sucesso lá, no canal tem um vídeo sobre isso aqui, viu, pessoal, veio lá no, foi no ir lá para trás, mas os comandos do rádio estão lá atrás, viu, pessoal, essa também não, essa também não, essa aqui, ó, vamos subir, vamos subir, acelera, acelera, é agora que as crianças virão, 10 mil, primeira pita lá, olha lá, 10 mil, 10 mil, 10 mil, eu estou vendo, atira, 1, 2, 3, 3 4 Uhuhuu Uhuhuu Sacralar, bicho sumiu cabrida acabei aqui do mouse Vou trocar de música! Morreu, Cabreta! Achou que ia me pegar, né? É essa aí, pessoal! Não esquece de dar o joinha, não! Oh! Peguei! Como eu falei, a vida é nesse mesmo! Uma hora você acerta, outra hora você erra! Acertamos! Esquece da joinha, não, pessoal! Fui! Tchau, tchau!